Você que é psicólogo ou psicóloga ou estudante de psicologia, eu tenho certeza que em algum momento você já se deparou com alguma área de atuação da psicologia ou com algum público específico que a psicologia atende ou poderia atender e já pensou assim, poxa, a psicologia podia dar mais atenção para isso. Isso aqui é uma prioridade, nós precisamos conversar mais sobre as contribuições da psicologia, nós precisamos avançar em termos de como fazemos esse trabalho, a gente precisa discutir isso, precisamos investir e realizar ações nessa área e talvez você não sabia como expressar isso ou como garantir que isso fosse ouvido e mais que fosse feito. Talvez você não saiba, mas estão acontecendo agora congressos de psicologia nos estados e também nacionalmente. Eu participei do Corep aqui de Santa Catarina, quero compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, porque esse é um dos espaços em que os psicólogos são chamados, são convidados a dar a sua contribuição acerca da psicologia no seu estado, na sua região e também em termos de Brasil. Várias propostas são criadas nos eventos preparatórios, nos pré-congressos, nos pré-congressos livres e são elaboradas propostas daquilo que se considera que é preciso atuar, que o conselho deve atuar. Essas propostas, elas são analisadas nesses pré-congressos e o que é o Congresso Nacional de Psicologia? A instância máxima de deliberação das diretrizes, daquilo que vai servir como diretriz para os conselhos, tanto os conselhos regionais quanto o Conselho Federal de Psicologia, atuar, nortear suas ações pelos próximos três anos. Então esse é um espaço realmente de construção da psicologia. Os psicólogos de todo o Brasil estão sendo ouvidos, estão analisando e estão contribuindo com aquilo que eles acham que os conselhos devem fazer pela psicologia no Brasil, pelos próximos três anos. E se você não sabe disso, eu concordo que os congressos devem ser muito mais bem divulgados do que são hoje, mas eu te convido também a assumir a sua responsabilidade individual enquanto profissional e participar, mesmo que seja como observador, você tem o direito à voz, à opinião, você pode esclarecer dúvidas lá. E se você não puder participar de nenhum congresso, procure quem são os representantes da sua região, entre em contato, essa é uma informação pública, entre em contato e descubra o que está sendo discutido, o que foi definido, porque se você nem sequer souber aquilo que foi definido como prioridade, vai passar esse evento e daqui a pouco os conselhos podem emprestar contas e você nem sequer vai saber se, poxa, mas era isso que os psicólogos do Brasil entenderam que era importante ser feito ou não. Depois dessas propostas serem definidas, elas passam ainda por uma outra instância antes dos conselhos realizarem as ações, que é a PAP, que é basicamente onde eles vão dizer como essa proposta deve ser executada, colocada em ação. Então, assim, participe. E se você achar, eu sou psicólogo clínico, então não faz sentido eu participar, olha, psicologia clínica é discutida nesse espaço. E podem ser tomadas decisões que afetem muito o seu trabalho. Ai, mas eu sou um psicólogo organizacional, atualmente eu não estou nem com o meu registro no CRP. Mas essa própria discussão é uma discussão que é feita nesse espaço, né? E são definidas coisas relacionadas a isso nesse espaço também. Enfim, não importa se é uma área tradicional, uma área emergente da psicologia, né? Esse é um dos espaços possíveis para discutir a psicologia no Brasil e é um espaço muito importante. E agora dá uma olhadinha também na fala de outras pessoas que participaram desse mesmo evento. Eu sou o André, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu moro e trabalho em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, vamos fazer cinco anos. Eu sou psicólogo, eu trabalho no SUS, na atenção primária, enquanto como psicólogo do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. É a segunda vez que eu participo já como delegado, participei em 2013 também. E para mim é um prazer vir aqui para os corepes, né? Em Florianópolis, representar Chapecó, representar a região oeste. E eu gosto muito de estar aqui, acredito que essa posição política da categoria é fundamental para a categoria crescer e conseguir conquistar os direitos. E lutar contra aquilo que a categoria acha que não é certo, que não está muito legal. Eu sou Francisco Viana, sou psicólogo, professor universitário e trabalho também na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, atualmente na direção da maternidade Odete Valadares. Eu acho que nós avançamos muito. Nesses últimos 30 anos, vamos dizer assim, a nossa profissão se tornou uma profissão necessária, se tornou uma profissão cada vez mais conhecida. Saímos de um trabalho de uma psicologia tradicional e passamos a ocupar diferentes espaços e possibilidades em diversos tipos de trabalho. E a cada dia somos chamados a realizar tarefas novas, diferentes, a responder sobre questões diferentes. Oi, eu sou a Alana e eu estou no sexto período de psicologia da Faculdade de Aventos. Como eu fiquei sabendo, então, eu acredito que pela própria faculdade mesmo. Na verdade, eu até tenho conversado com alguns servidores psicólogos que não é muito veiculado nos congressos, então, a gente tem que ficar meio atrás e eu acho que deveria ter uma interlocução maior entre os congressos acadêmicos, profissionais, uma participação mais consciente, mais ativa. Sou Jaira Rodrigues, coordeno a comissão de organização do Congresso em Santa Catarina e a Comorgue Nacional. Estamos realizando o COREPE, a instância estadual do Congresso Regional. O Congresso, ele acontece em algumas etapas. É a instância máxima de deliberação do sistema conselhos de psicologia, onde organizamos proposições para o próximo triênio das gestões do sistema conselhos. É um momento muito especial, onde reunimos toda a psicologia para falar da profissão, pensar o que precisamos, o que queremos, pensarmos numa psicologia com compromisso social, com ética e cidadania. O Congresso, ele é um espaço deliberativo, é um espaço político, é um espaço que a categoria, de modo geral, ela não participa, ela não conhece o seu significado. O sistema conselhos de psicologia, já desde há nove congressos atrás, desde o primeiro congresso, isso foi nos anos 80, constituiu um sistema democrático de participação no sistema conselho, que são os congressos. Ele tem etapas preparatórias, os eventos preparatórios, tem os pré-congressos e depois o congresso regional. Nesses espaços, nessas etapas, acontecem as discussões de propostas, que são encaminhadas até a etapa nacional, o congresso nacional, que são as deliberações. As deliberações são ações que o Conselho de Psicologia a nível regional e o federal devem fazer em termos de encaminhamento e ações dentro da estrutura conselho, tanto a regional, o CRP, quanto o CFP. Então, estude, procure saber como é que isso funciona, procure os materiais, como é que isso deve ser feito, e participe, vá atrás e se envolva. É claro que existe um regimento interno, é um processo democrático, mas nós ainda temos muito que avançar. Estou falando da experiência que eu tive no CRP de Santa Catarina, por mais que seja um processo maravilhoso de discussão, de proposição e de integração dos psicólogos, a gente ainda tem muito que avançar. Nos processos de metodologia, de facilitação de grupos, de plenária, o próprio processo de escolha dos delegados para a etapa nacional do congresso, a gente utilizou um sistema e depois desse sistema ele não dava conta daquilo que a gente tinha previsto inicialmente, que a organização tinha previsto inicialmente como metodologia. Eles têm pessoas ainda que entendem uma lógica de, olha, a gente precisa votar nessa chapa e não naquela. Nós temos que discutir realmente, olha, é papel do conselho fazer isso? Não? Então, beleza. Mas o que é? A gente precisa resolver essa situação aqui, mas essa proposta chegou de um jeito que o conselho não vai conseguir dar conta. Mas o que a gente pode fazer então? O que o conselho pode fazer então? A gente precisa ir lá e construir esses caminhos. Nós precisamos estar presentes lá. Tem uma frase que eu não lembro o autor agora, quem foi que falou isso, mas diz que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Não é um ato político no sentido partidário, mas no sentido de construir realmente o futuro da profissão. Acho que você merece ser ouvido. Acho que você pode contribuir com a psicologia. Eu acho que você quer um novo tempo para a psicologia no Brasil. E você tem uma oportunidade de fazer parte disso. Então faça parte disso. Construa além da sua história com o seu maravilhoso e competente trabalho na sua área de atuação. Participe também da história da psicologia enquanto ciência, enquanto profissão no Brasil. Enquanto editora da Academia do Psicólogo, eu tenho visto muitos psicólogos com pensamentos verdadeiramente disruptivos, inovadores, que já estão fazendo uma nova psicologia. Que já estão melhorando muito a nossa imagem perante a sociedade. Que já estão criando novos espaços. Que já estão fazendo da psicologia uma ciência, uma profissão extremamente reconhecida e valorizada. Vamos espalhar isso. Vamos nos envolver, vamos transformar isso. Esse é o meu convite para vocês. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.